Música Pia, aqui do nada, olha quem vai entrando aqui, uma corre-campo Dentro de casa, olha Eita medo do caralho, olha o jeito O bicho é bonito, olha a visitante de hoje Essa cabeça também é choca Do nada, quando eu vi, já ia entrando dentro de casa Vou abrir aqui o portão Caralho Assim, vira a cabeça dela Olha esse bicho Olha ela me levantando Então, abre o portão e ela vai enfadar aí Abre aqui e volta Você é corre-campo Olha a cabeça dela, levanta também, pode dar o boto Tira de uma nó Olha a cabeça dela Olha a cabeça dela Vai lá, dá pra passar correndo Ela vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Lá vai ela voltando Agora não dá mais Ela tá voltando Vem ela pra cá, ela vai Vem ela pra cá, ela vai Vem ela pra lá Vem pra cá Vem pra cá Saiu fora Saiu Saiu Deixa ela aqui Não mata não, pronto Não mata não, pronto Não mata não, você vai matar Justo enteredação Tchau